Olá, o Simples Assim recebe hoje a fisioterapeuta Carolina Scaduto. A Carol faz um trabalho super legal com idosos, foi inclusive indicada para vir aqui no Simples Assim para falar sobre isso por colegas da área dela, que falaram que ela tem tido um resultado muito bacana. Então a gente vai saber um pouco mais sobre esse trabalho que é feito de fisioterapia com idosos. A fisioterapia para idosos, ela é mais para reabilitação ou para prevenção? Hoje em dia eles passam a pensar muito mais e ter até uma preocupação muito grande em relação a uma dependência. Eles querem ter autonomia, eles querem ter essa capacidade de ser autônomo, de poder se virar dentro de casa, fazer o que eles gostam, o que eles querem, sem precisar às vezes ter um cuidador ou mesmo alguém da família. Eles preferem até procurar sempre a fisioterapia, mas voltada assim mais para o preventivo. E quando você fala essa parte lúdica, seria o que? Piscina? Passeio pelas ruas? O que você coloca de lúdico nesse processo de fisioterapia? Na verdade sim, o lúdico, igual hoje em dia eu atendo mais o home care, né? Então eu vou até a casa do paciente e aí os exercícios que a gente faz dentro da casa dele mesmo são exercícios onde a gente usa sempre, por exemplo, bolas... Olha a visita, né? A visita aqui hoje no Simplização, gerente. A gente usa bolas para fazer, através de brincadeiras. Então você consegue estimular, por exemplo, com a bola você consegue estimular o equilíbrio deles. Um, aliás, promove um desequilíbrio e com isso você consegue com que ele treine o equilíbrio dele. Então a gente usa bola, por exemplo, quando o paciente ele não tem... Aliás, o paciente não, quando eu não tenho, no caso, um material adequado, né? Tipo um halteres, alguma coisa, a gente acaba fazendo, produzindo junto um equipamento para ele ter em casa. Então, por exemplo, a gente pega as garrafinhas, essas garrafinhas de água pet pequenininha e coloca areia ou mesmo feijão, vira pezinho, exatamente. Faixa elástica, a gente acaba usando para poder fazer exercício resistido, que é um exercício que para eles vai ser bom, vai favorecer para ganho de força. O que seria um exercício resistido? Então... Tipo aquele que você põe a faixinha no pé e fica... Exatamente, são exercícios que têm resistência. Que têm resistência. Isso. Onde o paciente, no caso o idoso, né? Ele vai ter que exercer uma força maior do que a força que ele tem. Tá. Entendeu? Entendi. E aí a gente usa então as faixas ou então esse pezinho, né? Que faz ou mesmo a bola. Exercícios na cadeira, de sentar e levantar. Exercício em frente ao espelho, para treinar equilíbrio também. É feito... Por exemplo, coloca uma música de fundo e a gente vai dançando em frente... Fazendo alguns passos em frente ao espelho, entendeu? Que delícia. Para treinar isso daí, esse equilíbrio deles. E de uma certa maneira você consegue também fazer até um treino. Por exemplo, um treino de marcha, uma preparação para um treino de marcha em frente ao espelho. Que para ele isso daí é interessante, porque ele vê as limitações dele, vê onde tem as dificuldades. E aí ele mesmo vai se corrigindo, né? Que interessante. É, muito bacana. Quem está mais assim, aberta para fazer esse tipo de brincadeira, né? Para entrar nesse jogo da fisioterapia que é tão importante, homem ou mulher? Eu acho que as mulheres. Sempre. Sempre. As mulheres, elas são mais, vamos dizer assim, são mais soltas, né? Tem mais desenvoltura, elas se envolvem mais. Carol, no atendimento ao idoso, o ideal, se você falar em termos não de reabilitação de alguma patologia, mas dessa questão de prevenção que a gente está falando mesmo, né? A da fisioterapia, agindo na prevenção. Qual é o ideal? Uma vez por semana, duas vezes, três, uma hora por dia? Sim. Se for assim, vai fazer, imagina, vai fazer, já que a gente vai fazer essas sessões de fisioterapia, né? De fortalecimento, o ideal seria? Então, o ideal seria pelo menos três vezes na semana, né? Tá, de uma hora, sessões de uma hora? Isso, em média de 50 a 60 minutos a terapia, mas o ideal seria três vezes. Tem aqueles que falam, mas três vezes é muito, às vezes tem um compromisso, tem alguma coisa. Posso fazer menos? Pode, pode fazer duas vezes. E aí, pra ele, ele vai ver o benefício através dessa frequência, entendeu? Tem que ter disciplina também, né? Exatamente, precisa. O recado que eu gostaria de deixar assim, pra que, né, quem tem em casa sempre um idoso, pra estar tendo cuidado com ele, né, o idoso hoje em dia, ele tem muito mais facilidade em sofrer uma queda. Até pela própria incapacidade que ele vai estar tendo funcional, né? Então, isso daí, quem tem o idoso em casa, eu acho que é muito interessante ficar mais atento, prestar atenção e procurar ajuda, né? Procurar ajudar ele, às vezes, até oferecer, tentar explicar, até que existem hoje em dia técnicas, técnicas não, né, mas por exemplo, existem terapias como a fisioterapia mesmo domiciliar, onde ele vai fazer uma coisa mais lúdica e pra ele vai ter um resultado bom, né? Então, vamos cuidar dos nossos idosos, né, pessoal? Agradecer aqui a Carolina Scaduto, que é fisioterapeuta, em Javuticabal. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Simples Assim. Obrigada a você. E a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, muito obrigada e até a próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho